Você se sente seguro e preparado para prestar apoio emocional para quem precisa? Fique atento a esse assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês os melhores momentos de uma live sobre apoio emocional que eu fiz com a Elane Macedo, que é voluntária do CVV e coordenadora do Centro Nacional de Estudos. Eu acho que não existe uma instituição mais bacana para a gente absorver a experiência sobre apoio emocional do que o CVV. Tem muita coisa que inclusive eu aprendi nessa live, então fica comigo. Mas antes, se você gosta dos assuntos aqui do canal, saúde emocional, bem-estar e comportamento, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Deixa também o seu like que isso é bastante importante para a divulgação do canal. E para não perder nenhum conteúdo, temos também os nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Link na descrição. Vamos à live? Deixa eu apresentar a Elane que está aqui comigo já. Hoje a live vai ser como prestar apoio emocional. E para nos ajudar nisso, eu convidei a minha amiga Elane Macedo, que até o ano passado, não sei se ainda é, você me atualiza, participava da Coordenação Nacional de Estudos do CVV, uma voluntária do CVV, que eu tenho um grande prazer em tê-la como uma amiga pessoal e também como uma parceira lá no CVV. O CVV, com muito orgulho, com muito prazer, o pessoal do CVV me considera um parceiro. Na verdade, eu me considero um fã do pessoal do CVV, que é realmente, no Brasil, a entidade de voluntariado que eu, pessoalmente, mais admiro ao lado da Brata. Então, é um enorme prazer receber a Elane Macedo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, Elane. Tudo bom, doutor Fernando. É um prazer também nós estarmos aqui. É sempre bom contar com a sua parceria, seu apoio nas atividades e eventos do CVV. E a gente está aqui disponível para conversar um pouco. O pessoal que está aqui quer ouvir falar sobre isso, sobre apoio emocional. Mas antes de a gente falar como prestar apoio emocional, eu queria que você desse uma introdução para o pessoal. Quando a gente fala de apoio, da expressão apoio emocional, do que a gente está falando, Elane? Então, a gente está falando de poder se aproximar das pessoas num diálogo onde a gente acolha os sentimentos, as emoções, as sensações presentes e dê um espaço de escuta atenta, amorosa, com empatia. Normalmente, a gente fica tão no cotidiano, no automático e focado em problemas e solução de problemas. E aí a gente não acolhe a pessoa como um todo no seu campo emocional. E é muito importante que a gente consiga harmonizar os sentimentos, as sensações, as emoções, até para que a gente funcione melhor na vida e flua. Então, quando a gente está falando de apoio emocional, nós estamos falando desse acolhimento de uma conversa... No CVV, a gente fala de coração para coração. Para que esse apoio emocional aconteça, do jeito que você está falando por a gente, quais são as coisas que você enumeraria que são essenciais para essa conversa de coração para coração acontecer, Elaine? Olha, nós podemos pensar na experiência do CVV, na questão que é fundamental, primeiro, da compreensão. Então, a gente conseguir compreender as pessoas com empatia. Então, quando a gente fala de compreender alguém com empatia, nós não estamos falando de compreender a pessoa, mas de compreender com a pessoa. Como essa pessoa está se compreendendo, se percebendo e lidando com a situação. Um outro fator fundamental é o respeito. Então, é se relacionar com a pessoa, pelo simples fato de se relacionar com a pessoa, pelo simples fato dela ser, dela existir. E respeitar esse jeito que ela tem de existir, de experienciar a vida. Uma outra questão fundamental é o aspecto da confiança nas potencialidades e capacidades que cada pessoa tem. Então, às vezes, a gente subestima ou subestima as pessoas e não confia nas potencialidades e capacidades. Nós acreditamos, o CVV, que quando a pessoa encontra esse acolhimento, com esse apoio emocional, o processo criativo dela, as potencialidades e as capacidades podem ser ainda mais potencializadas e fluírem. Então, além da compreensão com empatia, o respeito e a confiança, uma outra coisa fundamental é a aceitação. Então, assim, tem uma vez, certa vez, em um dos nossos encontros, em que o Dr. Fernando esteve presente, eu lembro que você falou da importância do fortalecimento de vínculos. Então, as pessoas vivem lutando para serem aceitas e muitas vezes não conseguem vivenciar a própria autoaceitação. Então, quando a gente consegue aceitar o outro na sua existência, isso é um grande diferencial também. E uma outra questão chave é a disponibilidade para estar com o outro, para dar de si, para acolher, para compreender e também para se aprimorar. E, além de tudo isso, um outro elemento chave que a gente reconhece no seu viver é o saber comunicar tudo isso. Você pode dar um exemplo disso? Que agora eu mesmo fiquei curioso. Como é que vocês cuidam desse saber comunicar? Porque uma coisa que eu tento fazer na minha vida é me comunicar bem. Como professor, palestrante, fazendo as lives com os convidados aqui, eu tento me comunicar bem. Como é que é isso de se comunicar bem com alguém que precisa de apoio emocional? Esse é um grande desafio do qual a gente precisa se aprimorar continuamente. Uma das ferramentas básicas para que essa comunicação flua é o estado da presença. É eu estar aqui presente, aqui e agora, plenamente contigo. É eu saber, de alguma forma, entre a minha expressão verbal, escrita, o meu gesto, o meu comportamento, a minha energia nessa conversa, você sentir, você perceber essa confiança, esse respeito, essa compreensão, essa aceitação. Não é eu falar e eu te compreendo, eu te aceito, eu te respeito, mas é você perceber na minha atitude, na minha presença, no meu interesse de conexão genuína contigo, que realmente eu quero essa comunicação. Então, tem um pensamento, eu não sei de quem é o autor, eu desconheço a autoria, que é assim, um dos grandes problemas da comunicação é que existem poucas pessoas querendo verdadeiramente se comunicar. Então, para a comunicação acontecer no campo do apoio emocional, antes de tudo, eu preciso estar genuinamente interessada nessa conexão com a pessoa que está à minha frente. E olha, isso eu costumo falar bastante, você, parece que você não precisa dizer nada, parece que você não precisa fazer nada para a pessoa perceber se você tem interesse naquela conversa em estar presente ali ou se você está cumprindo uma tabela. É impressionante isso. E eu falo, olha, se você não tiver disponibilidade de tempo e de espírito, nem se propõe a ouvir outra pessoa, porque isso aí se percebe, é algo muito intuitivo nas pessoas, né, Elaine? Se você não está disponível... Exatamente. Não é? É uma coisa assim... E tempo também. Disporem, eu falo em tempo e espírito, né, para... É interessante, eu falo até assim, se você tem uma limitação de tempo em ouvir outra pessoa, é melhor até você falar assim, olha, eu tenho três minutos agora, mas eu quero muito ouvir aí o que você tem para falar, eu quero muito conversar com você. me adianta o assunto e vamos combinar a tal hora de conversar? As pessoas compreendem e se sentem bem acolhidas, né, quando isso acontece. É bem interessante. Porque quando você fala alguma coisa nesse sentido, você já demonstrou que, olha, neste momento, eu não vou conseguir estar genuinamente de maneira integral contigo, mas daqui tanto tempo, naquele tal hora, eu vou reservar para estar com você e para me comunicar, para me conectar contigo. Então, a pessoa já sente um certo apreço o cuidado, então isso é importante. E é até mais genuíno você acolher nesses três minutos e sinalizar que em um outro momento você conversa do que você ficar 10, 20, 30 minutos acelerando e não estar inteiro naquela conversa. E olhando para o relógio é preocupado com outra coisa, as pessoas percebem. E quando a gente está carente de um apoio e a gente percebe isso, é mais frustrante ainda, né? A frustração ainda é maior. Elaine, o pessoal do CVV, para quem não sabe, queria até que você falasse, né? Como as pessoas podem ter contato com o CVV, porque é um pessoal que está literalmente de plantão 24 horas por dia em diversos meios de comunicação para prestar esse apoio emocional. Quais são os meios pelos quais as pessoas podem acessar o CVV, Elaine? Claro, nós estamos disponíveis por telefone, gratuitamente, 24 horas por dia através do número 188, que atende todo o território brasileiro. Além do telefone 188, nós também atendemos por chat e aí no nosso site, www.cvv.org.br, é possível identificar os horários de atendimento por chat. Além disso, nós também atendemos por e-mail, então a pessoa pode mandar um e-mail. Lá no nosso site, a pessoa encontra todos os canais de ajuda. Uma outra modalidade que nós oferecemos, mas durante a pandemia está suspensa, é o atendimento pessoal nos postos de atendimento. Então, telefone, e-mail, chat, pessoalmente, não neste período, e as interações com a comunidade, é o que o CVV oferece para as pessoas. Uma outra modalidade que a gente também oferece, mas que cada vez mais ela vem sendo substituída pelo e-mail, é a carta. Ainda hoje chega, mas é muito raro. É, eu ia pedir para você falar dessa curiosidade. Ainda há pessoas que têm o costume de escrever carta, né? É muito, muito raro, mas às vezes acontece. Muito interessante. Você sabe que uma vez uma senhora, que é inclusive uma freira do Nordeste, me viu no YouTube, ou seja, alguém que tem acesso à internet, acesso a redes sociais, mas ela fez questão de me mandar uma carta, uma carta escrita. Achei bastante interessante. e até te chama atenção, né? Por ser tão raro, você falou, deixa eu ver, o que é diferente. Ah, mas tem um valor, tem um valor, porque a pessoa fez de próprio punho. Muito valor. Tem um valor, que eu diria assim, que seria um parente distante até de um valor artístico, assim, porque a pessoa parou um tempo, fez de próprio punho, né? Achei bacana. Olha, fiz questão de pedir para você falar, Elane, para as pessoas saberem, divulgarem, usarem o serviço, se isso for necessário, né? Se elas quiserem. Mas, vocês estão lá de plantão, vocês são os verdadeiros heróis que estão lá de plantão para prestar apoio emocional. Mas acontece que no nosso dia a dia, nas escolas, no trabalho, nas nossas próprias famílias, às vezes, tem gente do nosso lado precisando de um apoio e, às vezes, a pessoa não sabe se expressar para pedir. Como é possível reconhecer, no dia a dia, uma pessoa que precisa de ajuda ou uma pessoa que está até pedindo ajuda de um jeito discreto e a gente não percebe? Como é que é isso no dia a dia, Elane? Esse é um grande desafio que a vida nos convida cada vez mais. Porque, dependendo da nossa geração, a gente não foi educado nem para as habilidades socioemocionais, para essa coisa de lidar com as emoções, com os sentimentos. Mas existem alguns sinais que as pessoas vão dando de que alguma coisa não está legal. Seja a mudança do seu semblante, da respiração, o isolamento, o afastamento das atividades do cotidiano que a pessoa costuma fazer. Muitas vezes, o abandono de um hobby sem substituir por outro. O evitar se socializar. No meio de uma festa, no meio de uma celebração em família, a pessoa fica mais isolada. Quando você vai percebendo que essa pessoa está se distanciando de alguma forma da conexão. Ou, ao contrário, quando ela começa a querer muito a atenção e fica acelerada e começa a... Nossa, essa pessoa não para de falar o que está acontecendo. Então, às vezes, como é que você está? Você quer conversar? E a pessoa perceber que você realmente está interessada nela, que você realmente está disponível para estar com aquela pessoa e com aquela conversa. e aí é fundamental, um dos valores do CVV é o sigilo e o anonimato. E, às vezes, num ambiente familiar entre os amigos, um conta para o outro, para o outro, conta para o outro, para o outro, conta para o outro. Então, isso acaba evitando que as pessoas consigam desabafar e se abrir. Então, a gente se educar também para este processo de se um ente querido meu, um familiar, alguém muito próximo, confidenciou alguma coisa de forma íntima, não resguardar a privacidade daquela pessoa. Se ela desejar falar com outras pessoas, deixar que ela fale, estimular para que ela se abra e não ficar forçando. Eu sempre falo, doutor Fernando, não sei como é que você percebe isso, mas existe uma diferença muito grande entre dar uma força e forçar o outro, entre estar presente e impor a nossa presença para o outro. Acho que são sinais que a gente pode ir se educando. Olha, eu ia pedir para você ensinar algumas coisas. A primeira você já ensinou. Respeitar a privacidade é fundamental para a pessoa conseguir se abrir. Você trabalha com treinamento das pessoas que vão ser voluntárias do CVV. Mas eu imagino alguém que está tendo contato com essa live e que achou interessante o tema de como prestar apoio emocional. Quais seriam alguns conselhos básicos, bem simples, que a pessoa pode se nortear para prestar um bom apoio emocional. Ele percebeu que alguém não está legal, percebeu que alguém não está diferente. Como abordar, como ouvir, quais conselhos simples você daria para a pessoa ter um pouco mais de segurança, Elaine? Nós poderíamos oferecer algumas dicas. A primeira coisa é a auto-observação. Então, você se perceber e perceber se você está percebendo o outro ou se você está projetando alguma coisa no outro. Então, o que é essa relação que você está atento? Talvez, num segundo momento, além de se auto-observar e se perceber, você demonstrar interesse pela pessoa e demonstrar um interesse genuíno. Eu estou falando um interesse realmente de aproximação. Uma outra coisa fundamental é escutar sem interferir. Esse foi um dos aprendizados que o CVV desenvolveu nos primeiros anos de experiência da instituição. Nós vamos completar agora 60 anos no dia 1º de março. e esse foi um aprendizado com as próprias pessoas em sofrimento. Elas ficam fartas das pessoas interferindo, dando pitaco, como se fala popularmente, dando conselhos e direcionando a vida. Às vezes, o que a pessoa precisa é de falar e ela tem espaço para isso. Então, é uma outra dica que pode funcionar. Uma outra questão é realmente eu estar disponível. Então, com o tempo, com o interesse, interiormente para eu estar com aquela pessoa. Então, isso é fundamental. E a questão do julgamento, né, doutor Fernando? Imagina que no teu cotidiano você deve trazer, lidar muito com essa demanda do quanto o julgamento, a pressão para que o outro seja o que ele não é, o quanto isso gera sofrimento. Então, a gente dá um espaço para que a pessoa possa ser ela mesma, para que ela possa falar das suas dores sem censurar. geralmente a gente ou escuta a dor de alguém e começa a censurar, começa a qualificar ou desqualificar. Então, é muito interessante você acolher simplesmente, você observar sem julgar, sem colocar o seu juízo de valores nessa conversa. Acho que tem aí algumas dicas que é um grande processo para a gente ir conseguindo tornar isso algo natural. Sabe, você deu umas dicas que são muito simples, mas são muito profundas e difíceis de aplicar. Então, primeiro, a gente acha que a pessoa que quer um apoio emocional, que precisa de um apoio emocional, ela precisa de soluções. Então, a gente quer logo trazer uma solução, ela começa a falar, a gente acha qual é o problema dela, a gente acha que tem a solução, quer trazer alguma coisa. Muitas vezes, ela quer ter um espaço de escuta e se sentir amparada. Olha, quantas vezes já na minha vida pessoal e até ouvindo, às vezes, os pacientes, depois de ouvir, depois de uma conversa interessada, de mostrar interesse pela pessoa, a pessoa fala, muito obrigado, você me ajudou muito. Eu lá no meu interior, na minha humildade, eu falo, meu Deus, eu não tenho ideia de como ajudá-la, mas só o fato de ouvir, a pessoa conseguiu verbalizar o problema dela, ela sentiu que aquele problema dela teve ressonância em alguém. Só isso, às vezes, já ajuda, e a gente é muito rápido em querer propor soluções, e às vezes, o mais simples, que é ouvir e mostrar solidariedade e empatia, às vezes, é o que a pessoa precisava. Eu vou falar da minha experiência com o CVV, o meu primeiro contato com o CVV também, todo mundo falando que eu amo o CVV aqui. Meu primeiro contato, eu não tinha a mínima ideia que eu ia ser médico, eu não tinha a mínima, muito menos psiquiatra, eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, era na adolescência, e eu vi um relato de um voluntário do CVV, cujo primeiro contato com o CVV foi da seguinte forma, ele estava em desespero, não sabia mais o que fazer, pensando um monte de bobagem, e resolveu ligar para o CVV. Ele falou que ficou 40 minutos na linha chorando e soluçando, e a outra pessoa do outro lado ficou esperando. De vez em quando, falava, eu estou aqui ainda, olha, eu estou aqui ainda, falava, estou esperando, ficou 40 minutos com ele. Depois desses 40 minutos, ele conseguiu conversar com a pessoa, e aquilo lá foi decisivo para ele continuar vivo. E na ocasião da matéria que eu vi na TV, ele era um voluntário do CVV também. Esse foi meu primeiro contato com o CVV, me impressionou muito, viu, Elane? Por isso que eu falo que o trabalho de vocês salva a vida assim. O meu primeiro contato foi vendo isso, uma vida que foi salva pelo CVV. Interessante, eu não conhecia essa parte. Esse foi meu primeiro contato, muito antes de ser psiquiatra. É preciso preparo para poder oferecer um apoio emocional, um preparo profissional ou qualquer outro que seja, que você ajude a preparar os voluntários do CVV. Mas é necessário ter algum preparo especial? Qualquer um pode oferecer? Qual é a tua opinião sobre isso? O CVV, quando a pessoa escolhe engajar nesse trabalho voluntário, mais do que um trabalho voluntário, ela recebe um convite para o CVV Motocosta de Vida em que essência a gente chama de doação de amor e amizade. Tem uma coisa que o Jacques, que é o nosso fundador, sempre falava e que me emociona e que foi uma das coisas que mais me engajaram e me tocaram quando eu ingressei no CVV. Um dia, a doação de amor e amizade se torne tão natural que não seja necessário a retaguarda de uma instituição para dizer socorro, eu estou sofrendo. Então, nós acreditamos que essa doação de amor, de amizade no campo de sentido genuíno é uma forma de prestar apoio emocional e que quando alguém se dispõe a escutar uma outra pessoa com compaixão, com empatia, com interesse, inicia ali um processo de prevenção ao suicídio. Então, se a gente aprender a nos escutar mais, nos expressar e nos comunicar com mais amorosidade, com cuidado, com uma comunicação respeitosa e compassiva, a gente pode fazer a diferença na nossa vida, no nosso ambiente e na vida de outras pessoas também. Então, assim, eu acho que esse é um preparo importante, né? Elaine, essa citação que você fez, eu ouvi de você algumas vezes, ela é do fundador do CVV, né? Sim, o Jacques Conchon, ele sempre falava isso e eu me lembro quando eu cheguei no CVV, eu tinha recém-chegado aos 20 anos e eu era uma pessoa popular e de muitos amigos, então, para mim, era meio que surreal a possibilidade de existir alguém que não tivesse com quem conversar. Então, quando eu escutei isso, eu fiquei muito impactada naquela época, eu falei, como assim, tem alguém que não tem um amigo para conversar? Hoje eu sei que isso existe, mas naquele universo, ali, saindo dos 19 para os 20 anos, era uma coisa distante da minha realidade, porque para mim era comum, qualquer pessoa que chegasse perto de mim querendo conversar, eu conversava, às vezes era estranho, então, eu achava que isso era natural. e aí o Jacques dizia duas coisas, uma é que a doação de amor e amizade é um caminho para a prevenção do suicídio, para a valorização da vida e que há de chegar o dia em que isso se torne tão natural quanto respirar. E a outra questão que ele sempre falava é que a simples ideia do se viver já é uma grande contribuição para a sociedade. que ideia é essa, doutor Fernando? A ideia é de que dor não tem dia e não tem hora e quando ela acontece ela precisa ser acolhida. Até que a gente seja essa sociedade de doação de amor e amizade seja tão natural quanto respirar, o CVV está disponível para você em algum lugar do país 24 horas por dia através do 188. Então, assim, o que me encantou naquela ocasião? E quem criou o CVV criou com a intenção de que ele deixe de existir o que a sociedade se transformou nessa doação de amor e amizade tão natural quanto respirar. Então, isso para mim, assim, até hoje quando eu ouço quando eu falo me toca muito. Elaine, isso aí é emocionante, sabe? Eu me emociono por quê? Porque as instituições depois, elas são criadas com objetivo e logo depois o objetivo da instituição é manter a si mesma. Vira tudo, vira isso. Então, a instituição muitas vezes é criada com um objetivo bacana e no instante seguinte o objetivo da instituição é se fortalecer cada vez mais. Mas a ideia do fundador do CVV, ele fundou dizendo isso. O meu desejo, a minha ideia, a minha intenção e o que ele esperava é que um dia não fosse necessário o CVV. Isso ia ser o sucesso. eu acho muito emocionante isso, é muito profundo isso, por isso que eu falo o CVV traz alguns conceitos simples, mas muito profundos. Eu acho isso muito bacana. E uma outra coisa, Elaine, a senhora não tem ideia de quantos dos meus pacientes, eu lembro de um caso que eu nunca esqueci, um senhor jovem, bem simpático, inclusive, agradável. Uma vez eu falei assim, olha, eu acho que você precisava interagir mais socialmente. Com quem você conversa? Quais são os outros homens aí que você conversa? Que você pode sair, desabafar, conversar alguma coisa? Ele falou, ah, doutor, tem o senhor e tem o psicólogo. Ele falou, então é muito comum pessoas que simplesmente não têm com quem conversar de uma forma com cumplicidade. Às vezes tem até para bater papo, falar do Corinthians, falar da política, não sei o que, mas aquela cumplicidade, aquele ombro amigo, às vezes é mais raro do que a gente pensa. Você se surpreendeu e às vezes eu me surpreendo também. Exato. Você sabe que, por exemplo, essa semana a gente estava num encontro e a gente estava falando de um dos pensamentos que emergiu na instituição em 71. Em 71, a gente solidificou a mentalidade de que o serviço oferecido é mais importante do que a instituição. Então, essa coisa é de que a gente precisa estar à disposição da sociedade e trabalhar para que a própria sociedade possa se nutrir. Todo trabalho de ajuda, toda organização social, ela emerge de uma necessidade social. E aí, a gente conseguir contribuir com a sociedade para que isso possa ser suprido é fundamental. Então, por exemplo, o Jacques, quando o CVV estava para completar 50 anos e perguntaram para ele como será o CVV daqui a 50 anos e ele disse não será. Isso choca as pessoas. Ele disse se nós não levarmos essa mensagem para fora e continuar contribuindo, porque é para se transformar. Então, o que a gente aprendeu com a sociedade nos primeiros 50 anos e agora mais 10 é fantástico e a gente deve retribuir, devolver isso para a sociedade. Essa é a mensagem dele. A gente perdeu o Jacques em julho de 2019 e ele deixa esse legado e a nossa grande responsabilidade de continuar semeando ele pela sociedade. Esse sentido, doutor Fernando, que se você faz a sua parte e eu faço a minha parte e cada um faz a sua parte e para além do momento do seu atendimento ou para além do meu momento do plantão, mas na interação social. A gente pode transformar vidas e a nossa própria vida. E uma curiosidade, o fundador do CVV hoje, ele é um voluntário como você? Como é que é? Então, ele foi voluntário até os seus últimos dias. A gente perdeu ele em julho de 2019 e já não está mais entre nós. Para mim, uma grande perda e um grande impacto porque como eu entro no CVV nos primeiros anos da juventude, para mim, é uma liderança servidora de muita inspiração. A gente perdeu o Jacques em julho de 2019 e o Flávio em agosto de 2020. Se eu não me engano, teve uma caminhada na minha... 2019 não, me desculpa, foi 2018. Eu estou falando 2019. Eu não sei como é que você está com essa coisa da pandemia, mas eu já fico um pouco confusa. O que é 2020? O que é 2021? 2021? Ah, é... o Jacques perdeu em julho de 2018. Ah, é 2020, 2020 B e até agora está 2020 C, parece, e vai indo. Porque ele esteve em uma das caminhadas da Avenida Paulista que eu lembro que uma vez em umas caminhadas que eu fui, teve um colega, não sei se foi o Tino, que me falou que ele ali é o fundador. e falei, olha, que legal. E a gente pensa no fundador, como alguém que é diretor ou administrador e pelo que eu soube ele foi voluntário até os últimos dias dele, como qualquer um, qualquer um dos voluntários do CVV. Sim, um dos nossos princípios é o se relacionar com a pessoa, não pelos cargos, pelos títulos ou pela conta bancária, mas pelo simples fato dela ser, dela existir. Então, a própria forma de gestão do CVV tem uma rotatividade, uma mudança, um modelo colaborativo e o Jacques esteve conosco e contribuindo nos cursos, nas capacitações e nos inspirando até os últimos dias de vida. A Cris Márcio, oficial, se der tempo, explica como se tornar voluntária. Pronto, é agora, a Elayne vai falar. Ótimo. Para ser voluntária do CVV, você participa de um, a gente chama de programa de seleção de voluntários, que ele tem algumas fases. Na primeira fase, ela é muito rica, é interessante, qualquer pessoa faça, independentemente de querer ser voluntário ou não do CVV, que é uma fase em que a gente traz um pouco das características da sociedade, conta um pouco da história do CVV e da prevenção do suicídio no mundo, traz aspectos da prevenção no campo científico, no campo humanitário e no campo religioso e o valor inestimável de cada uma dessas frentes. Falamos um pouco de voluntariado e do perfil do voluntário do CVV, das pessoas que procuram o nosso trabalho, das demandas e dos sentimentos presentes normalmente nas pessoas que estão no processo do suicídio, que estão em sofrimento, que estão cogitando a possibilidade de ir enquanto saída e também, doutor Fernando, o senhor está aí? Sumiu a sua imagem para mim. Mas eu vou voltar em instantes, pode continuar, Elaine. Um outro aspecto também importante nesse primeiro momento teórico que a gente chama, mas que na real ele é muito prático, porque a gente traz vivências e reflexões, é como se dá a relação de ajuda no CVV, que ela tem grande inspiração na abordagem centrada na pessoa, que é de Carl Rogers. Aí depois dessa fase, a pessoa sendo selecionada e se interessando em prosseguir, ela vai para a parte dos estágios probatórios, que é uma parte de treinamentos, de vivência, de aprofundamento. A gente tem esses cursos, normalmente no campo presencial que por hora está um pouco suspenso, de maneira remota, pela educação à distância, então tem várias alternativas para você ser voluntário no CVV e para você se capacitar. No nosso próprio site, cvv.org.br, a pessoa encontra lá mais informações e um link de inscrição. Então esse é um dos caminhos. Olha, muito legal, gente. O CVV está precisando de voluntários, Helene? Sempre. É sempre importante ter voluntários, porque a gente tem uma demanda gigante na sociedade ainda, infelizmente, eu poderia dizer assim, de pessoas precisando de ser escutado. O número de pessoas precisando de apoio emocional é muito maior do que o número de pessoas dispostas a este acolhimento, a este apoio emocional. Então já é uma forma de contribuir com o CVV com a sociedade. Essa mudança de postura da gente começar a fazer isso no nosso cotidiano e se você quiser ser voluntário no CVV, é super bem-vindo também. Olha, a Josinha 36 foi falando, hoje, olha só, hoje, hoje eu estava mal, eu liguei no 188, encontrei um anjo que me ajudou muito, depressão pós-parto, ela está sofrendo. Muita gente liga para o CVV porque está com uma dor, eu acredito que é a maioria, mas eu já ouvi dizer uma coisa curiosa de uma senhora que ligava para falar coisas bacanas porque ela não tinha com quem conversar, isso acontece também, Elaine? Acontece sim, existem pessoas que ligam para compartilhar alguma situação de celebração, alguma comemoração, mas no fundo, no fundo, se nós pensarmos, Dr. Fernando, você trouxe a primeira dica, ela não tinha com quem conversar. Então existe uma solidão presente aí e a solidão é um dos sentimentos presentes na dor e no sofrimento. Então ligam-se em pessoas, às vezes, só para dar bom dia, para dar boa tarde, para dar boa noite, para falar que viu a novela ou que viu alguma coisa interessante, para contar o que fez. Porque ela tem uma necessidade de conexão, de socialização, de interação e ela não está encontrando o caminho. Então é importante também acolher. O nosso foco central é o que a gente chama de pronto-socorro emocional e de prevenção do suicídio, que são as pessoas que estão neste processo de adoecimento, de sofrimento, de dor, de desespero. Mas também acolhemos a todos, porque é uma forma de prevenção você acolher aquele que tem algo para compartilhar e não está tendo com quem, mesmo que seja uma situação de alegria. Então, independentemente de ser alegria ou que esteja, se está querendo conversar e não está tendo com quem, quer conversar de maneira sigilosa, de maneira que você não precisa nem se identificar se for o caso, 188 ou os outros canais de ajuda está à sua disposição. A senhora Cabral está falando aqui aprender a escutar é incrível. Muitas pessoas não sabem ouvir e o CVV traz esse preparo. A Maroca, São Paulo, ela está falando assim, uma pergunta boa. Precisa ter algum estudo para ser voluntário do CVV? Não. No CVV, nós temos pessoas das mais diferentes profissões, pessoas com formação ou sem formação, porque o que leva uma pessoa a ser selecionada e se tornar voluntária com o CVV não é a formação acadêmica ou o grau de escolaridade, é o perfil. Pessoas de boa vontade, dispostas a se afimorar, se conhecer e se capacitar para melhor acolher o outro, para melhor servir da sociedade. Um comentário da Suzana Klein, muito interessante essa questão de auto-observação. Eu costumo dizer, Elaine, não tem como você prestar apoio para as outras pessoas sem o autoconhecimento. Sabe por quê? Se você não entender as motivações que levam a ser você como você é, como é que você vai entender as motivações que levam a outra pessoa a ser como ela é e poder ter empatia e tolerância com isso. Porque às vezes a outra pessoa se olha, nossa, uma pessoa totalmente equivocada. Como é que eu vou ter empatia por essa pessoa que eu considero totalmente equivocada? Eu entendendo as motivações que me levam a ser como eu sou, talvez você entenda as motivações que levam aquela pessoa a ser como ela é. Você possa ter um contato com mais empatia. O autoconhecimento é importantíssimo, não é, Elaine? Exatamente. Foi um dos valores que nós descobrimos no processo de amadurecimento da instituição já na primeira década. E para ser voluntário, para servir, para apoiar, para ajudar alguém, eu preciso me aprimorar e me conhecer. Até porque quando eu estou conversando com alguém, eu estou acolhendo a demanda de alguém, existe uma experiência mútua nessa relação. Coisas começam a acontecer dentro do meu universo interior. E se eu não souber reconhecer e separar o que é meu e o que é do outro, a gente pode ter aí uma mistura, um processo de identificação e etc. Então, autoconhecimento é fundamental, assim como a auto-observação. O que está se passando comigo nessa relação, nessa conexão? O que é meu, o que é teu? Isso é fundamental. A Júnia está fazendo uma pergunta aqui desafiadora, difícil. Ela fala assim, que exercícios você sugere para eu melhorar a minha escuta? Eu vou complementar essa pergunta. Sabe por quê? Às vezes tem coisa que a gente tem que exercitar, que não é tão natural na gente. Aí eu vou deixar essa pergunta desafiadora para você, Eleni. Que exercícios você sugeriria para uma pessoa que fala assim, eu quero aprender a escutar melhor? Uau, esse é um desafio mesmo, né? Uma das coisas que a gente pode fazer, eu gosto muito de música. E você escutar a música e prestar atenção na letra, na melodia, na seronidade é importante. Quando você estiver no meio de um grupo, de uma festa, uma celebração em família, você se afastar desse lugar de ter que emitir opinião e participar da conversa e observar quais são as conversas que estão acontecendo dentro daquela conversa. Você citou aí o exemplo de várias pessoas da família nesse momento prestigiando a live. Quando a gente está reunido em família, por vezes não acontecem várias conversas numa mesa ou num espaço? Então, você se afastar um pouco disso e observar essas conversas é uma forma de brinhar a escuta também. Então, a primeira coisa é também fazer um exercício de auto-escuta. Em vez de querer ficar controlando seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, deixa fluir e vai reconhecendo e vai observando. Então, o espaço de observação é um caminho para a gente treinando a escuta. Uma das dicas que a gente faz no curso para ser voluntário, a gente dá como exercício que a pessoa, por exemplo, procura escutar uma pessoa por cinco minutos marcada no relógio sem falar nada. e geralmente a devolutiva é parecer uma eternidade, porque a gente às vezes não consegue. O outro mal começou a falar e a gente já começa interferindo na conversa. Então, aí algumas dicas. Sabe, Elayne, eu me considerava uma pessoa antissocial, mas erroneamente. Com o tempo eu fui aprendendo que eu não me adapto bem, eu e o Fernando Fernandes falando agora, eu não me adapto bem àquelas conversas que normalmente acontecem em festas, celebrações, reuniões de amigos, no qual não há um diálogo, mas na verdade uma disputa por atenção. Participar de conversas assim e se dar bem em conversas assim, acho que é o contrário de saber ouvir. Eu acho que a pessoa, para a pessoa que perguntou aí, talvez uma dica seja assim, olha, talvez você esteja ouvindo tanto melhor a outra pessoa, quanto mais você parece assim, poxa, fala um pouco mais sobre isso, eu queria entender melhor o que você está falando. É muito gostoso numa conversa quando a gente sente que o que você falou ressoou na outra pessoa e a outra pessoa se interessou, fala um pouco mais. O meu sogro é uma pessoa assim, é gostoso de conversar com ele porque ele fala, poxa, Fernando, é mesmo isso aí que você está falando? Mas explica um pouco melhor isso. Poxa, é gostoso, você vê que o teu papo está ressonando na outra pessoa. Conversas que são disputas de atenção não são conversas boas de escuta, não. Exatamente. E o que acontece com você quando percebe que o teu sogro diz é mesmo, Fernando, me conta um pouco mais, você percebe que ele está interessado e aí você começa a se acalmar e ter até mais interesse em falar um pouco mais. Então, quando a gente dá esse espaço de fala para o outro, a gente vai ajudando ele a se organizar também. A gente compete tanto nesses espaços que a gente não consegue ficar cinco minutos sem interferir na conversa do outro. e quando o outro percebe que, nossa, eu pude falar sem nenhuma interferência, vai dar um espaço de pausa, de respiro, é muito interessante isso. É. E é exatamente isso que acontece comigo, eu não gosto dessas interrupções, sabe, desnecessárias ou às vezes até agressivas. Exatamente. Sabe uma outra coisa que me ocorreu agora, doutor Fernando? Na primeira década, emergiu um valor fundamental no CDV, que foi do nivelamento. Inicialmente, quando a gente vai oferecer uma ajuda, a gente acha que quem ajuda está acima e quem recebe ajuda está abaixo. E a gente foi aprendendo que a gente estava crescendo muito com as pessoas que traziam as suas demandas, as suas dores, o seu sofrimento. Então, havia ali uma experiência mútua e de crescimento interior. Então, a gente descobriu que a diferença entre o voluntário e a pessoa que buscava ajuda no CDV era a condição, era um momento de vida em que uma estava necessitada de falar, de desabafar, de dialogar e outra estava disponível para oferecer esse apoio emocional e acolher a pessoa. Então, este foi um processo de autoconhecimento da instituição. e do grupo de voluntários. Então, tanto enquanto pessoa, quanto enquanto organização, enquanto profissional, esse processo de se auto-observar, de se olhar, de se conhecer e saber quais são as suas demandas, quais são as demandas do, é fundamental. Então, o autoconhecimento, ele faz a diferença na qualidade das nossas relações no cotidiano. E se a gente tem relações, relacionamentos mais saudáveis, certamente a gente está contribuindo para a saúde emocional do nosso ambiente, das pessoas que convivem com a gente. Você sabe, Helena, o meu professor, Ricardo Alberto Moreno, que é uma das três referências em psiquiatria para mim, importantes, ele fala assim, que na psiquiatria a diferença entre médico e paciente é só o lado que está da mesa. Uma hora você está de um lado, na outra hora você está do outro. especial. Exatamente. Isso foi um aprendizado que a gente teve como instituição. E uma coisa que a gente descobriu também é que, no fundo, no fundo, quem salva a vida não somos nós, é a própria pessoa. É uma escolha e um processo dela. Eu não tenho essa pretensão e esse poder, mas o fato de eu estar disponível genuinamente para te ouvir, para te acolher, para te oferecer esse apoio emocional se você quiser receber, te dá um espaço para redimensionar as coisas. E aí, o doutor Fernando domina muito bem essa questão da prevenção do suicídio e os aspectos da visão em túnel. A pessoa está numa visão em túnel e quando ela pode dialogar, conversar, desabafar, de repente, ela pode enxergar outras possibilidades e perspectiva. Mas isso é com ela. Então, ela tem um trabalho aí e aí não sou eu que vou salvar, mas eu vou contribuir com esse processo se ela quiser. Então, tem aí uma questão também da própria humildade da pessoa que oferece esse apoio emocional, seja no trabalho voluntário ou em qualquer outro lugar, de saber que algumas coisas a gente não tem o controle, a gente não tem o poder sobre as dores do outro. Na prática, doutor Fernando, a gente não tem poder sobre as nossas dores e emoções. Então, é um processo. Mas o que você falou, eu costumo fazer numa imagem, a porta abre por dentro, você pode ajudar, mas a porta abre por dentro. Isso é uma questão de humildade, de humildade da nossa... que a gente não é onipotente, né? Olha, o Marcão está fazendo uma pergunta que é interessante. Ninguém foi nessa linha hoje. Boa noite, doutor Fernando e Elaine. E nesse trabalho voluntário, todos que iniciam conseguem atender ou alguns se impactam e desistem? Não deve ser fácil. É o comentário dele. O que você diria para ele? O Rafael está mandando uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Elaine, qual o cuidado na relação de ajuda durante o apoio emocional para não absorver essa dor e começar a sofrer junto também? A auto-observação que a gente falou aqui algumas vezes ao longo do nosso encontro é fundamental. Então, a primeira coisa é você estar atento ao que está se passando em você durante essa interação com a outra pessoa que está se comunicando contigo. Por quê? Porque quando alguém está conversando e você está acolhendo essa pessoa, existe uma experiência mútua ali. O teu universo em conexão e contato com o outro universo. Então, você saber separar isso é meu e isso é do outro. É fundamental. A outra coisa é quando você começa a ficar muito curioso ou querendo avançar naquela conversa, opa, você está trazendo algum deslocamento aí. Então, faz esse distanciamento. E aí, no caso do ACVV, a gente tem uma série de treinamentos, de capacitações de curso para a gente ir aprendendo isso. Então, é muito importante que a gente cuide da nossa percepção de nós mesmos. Então, isso é toda a diferença. Inclusive, para reconhecer e até comunicar para o outro que não estou conseguindo te acompanhar, estou conseguindo, preciso de um momento. Essa coisa do respiro mesmo, para que você se separe. Se não, você não aguenta. Se você absorve todos os problemas e todas as demandas da pessoa que você escuta, que você interage. Vou dar um exemplo bem prático. É como na família, nos amigos, quando alguém te traz uma demanda e você fica depois. A pessoa vai embora e você começa a sofrer e pensar no problema do outro. Você se misturou. Agora, no ACVV, uma coisa que a gente aprende, não sei como que é no teu trabalho, doutor Fernando, mas é assim, é separar, eu acho que no teu caso é um pouco diferente porque você tem intervenção e orientação, mas a gente separa a pessoa do problema e do indivíduo que ela é. Então, assim, a gente olha para a pessoa como um todo o que significa os sentimentos, as emoções, as sensações, as intuições do que ela está contando para nós. A gente não vai se envolver com a solução do problema. Então, isso já é um caminho para a gente conseguir fazer esse deslocamento e entender o que é ter e o que é mesmo. O próprio CVV Comunidade, Elaine, ele vem dessa coisa do CVV se expor um pouco mais, não é? Agradeço demais a todos que passaram aqui na live, que estão com a gente até hoje, recorde de público hoje e agradeço sobremaneira, Elaine, você ter aceitado esse convite aqui. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência que é uma experiência ímpar, você representando o pessoal do CVV porque eu tenho um papel nessa coisa da saúde emocional. Os psicólogos têm um papel, as familiares têm um papel, os amigos têm um papel e o CVV tem um papel que é insubstituível, é um papel que é complementar e é insubstituível, isso desde que eu cheguei no CVV, como eu te falei, eu aprendi rápido isso, olha, o papel do CVV é diferente e é insubstituível, então muito obrigado por compartilhar um pouco dessa experiência aqui com a gente, Elaine. gratidão, doutor Fernando, pela confiança, pela parceria, pela contribuição contínua ao CVV, gratidão a todas as pessoas que nos prestigiaram, prestigiaram o CVV, o CVV está à disposição da sociedade e agradece essa honra do servir, de estar à disposição das pessoas que precisam de ajuda e que a gente possa cada vez mais expandir essa rede de valorização da vida, essa rede de prevenção do suicídio, porque unindo forças de todos os setores, de todas as células da sociedade, certamente nós seríamos mais saudáveis, certamente a gente vai contribuir com a transformação social e com o mundo mais sustentável no amor e na amizade, a gente chega lá naquilo que dizia o Jax, oxalá que chegue o dia em que doar amor e amizade seja algo tão natural enquanto respirar, até lá, fé na vida, fé na humanidade, fé no que virá, então, gratidão por essa oportunidade. Elaine, muito obrigado mesmo e se Deus quiser, até breve em um evento presencial aí. Um abraço, obrigado Elaine. Um abraço, gratidão. Obrigado a todos, gente. Muito boa noite. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Por enquanto, eu deixo esses vídeos para você, não se esquece de se inscrever no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.